Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a toda a galera fantástica Galera do canal Cursos Grátis, que é esse canal que vocês estão agora E canal Artes Máquinas, também do meu canal Artes Detector Máquinas E também ainda do canal Minha Casa é a Estrada, que é o canal da Kombi Dorinha pessoal Galera, estamos aí com novos vídeos e hoje mostrando para vocês aqui Algumas dificuldades que eu e você, nós, vamos encontrar nas próximas geladeiras Procure conhecer o máximo, aprender o máximo, para ser ligeiro, esperto, sábio e fazer a coisa acontecer Meus amigos, eu agradeço de coração por vocês estarem assistindo meu vídeo, muito obrigado Tem vídeos que eu não falo essas palavras, mas porque não dá para repetir em tudo, né Mas eu sou muito grato por vocês acompanharem este canal Por assistir meus vídeos, ter paciência de ouvir minhas explicações E muito mais do que isso, quero dizer para vocês que eu sou muito feliz Porque tem uma galera aí que me acompanha, né Já são mais, entre vários canais, já são mais de 300 mil pessoas inscritas nos meus canais E estou aí lutando para melhorar a nossa situação O que eu quero trazer para vocês hoje nesse vídeo Eu já coloquei parte disso no canal Artes Máquinas Que eu estou mostrando para vocês uma geladeira bem moderníssima Isso aqui, gente, é das últimas que saiu e está saindo Mas já está saindo e logo, logo vindo para a oficina E eu gosto que elas venham Quando elas vêm para a oficina, elas me deixam um pouco feliz Porque eu consigo fazer vídeo Consigo mostrar para vocês Consigo ensinar outros amigos E ainda consigo mais coisa, né Pessoal, eu consigo, por exemplo Estar mostrando aí para a galera Que as coisas estão modernizando E que amanhã ou depois Nós só vamos conseguir trabalhar com geladeira Se nós estivermos super equipados Com excelentes ferramentas Com coisas bem modernas Porque o negócio está mudando muito Gente, aqui essa geladeira Eu vou até mostrar a frente dela Para você ver que coisa mais fofa Que coisa mais chique Dá uma olhada aí Vai olhando, vai subindo Ainda que essa aqui veio com um gradinho atrás A serpentina atrás aqui Ou seja, chamado coletor Dá uma olhada Essas aí vieram assim Com essa gradil atrás Que é o coletor Mas não se esqueça Nunca se esqueça Que aqui dentro Esses canos passam também Por dentro dessa geladeira Todinho Olha onde sai o filtro aqui, gente O filtro não sai daqui de fora Igual as outras geladeiras Tá pessoal, antiga Olha o filtro Olha lá Você vai ver o filtro aí Tá vendo o filtro aqui Esse que tem esse papel aqui é o filtro Eu vou tirar esse papel Tá atrapalhando a gente Como esse sai, né Olha o filtro aqui O filtro Ele não é mais aqui fora Igual era antigamente Você vai ver que o filtro Já tá aqui dentro É, tá lá dentro da geladeira Pessoal, olha lá Observa o filtro aí Lá no fundo Tá Ele tá escondidão Então Ele já não é mais aqui Na grade aqui atrás, né Que antes subia daqui, ó Saia desse cano do motor aqui Que vai até ali em cima Faz todas as voltas E vem aqui O filtro era aqui, não é? Não era aqui? Era, né pessoal Agora não é mais Agora esse cano Circula aqui atrás Vai tudo por dentro da geladeira Faz todas as voltas Lá perto da porta E aí Vem sair ali, ó E aqui volta Pro Pro Esse capilar fino aqui Que agora Parece que nem cobre mais Pelo que eu tô vendo É branco Pode ser que seja cobre Mas passado um alumínio nele, né Volta lá Pro congelador Pro evaporador Pra fazer o gelo lá Pra fazer a Vazão lá dentro Bem, amigos Então O modernismo tá aí Mas eu vou mostrar ela Lá na frente Pra vocês terem uma ideia O meu banco tá fazendo barulho Aqui, tá pessoal É o meu banquinho de trabalhar Vou mostrar pra vocês Meu banquinho Meu banquinho é simples Gente, é feito com compensado Não tem um banquinho chique de Gamer, não Não tem uma cadeira gamer Olha aí meu banco Se vocês gostaram do meu banco Se alguém se interessou por ele Eu achei no Rio ele Tá Se alguém se interessou Por meu banquinho Vou mostrar pros amigos, tá Quem não gostar do vídeo Não assistam Mas é só pros meus amigos Que eu tô falando As pessoas humildes Valeu Ó Esse banquinho Ele é uma parte compensada Uma parte madeira Tá ficando feio aqui, ó Eu achei ele no Rio, né E pensei Ah, esse banquinho dá pra trabalhar Sentado e baixinho e tal É bom pra gente trabalhar Com refrigeração, né Olha, ó É um banquinho, né galera É, mas serve Talvez quem fez ele Nem vive mais Porque ele é antigo Eu achei no Rio esse banquinho Bom Vamos lá pra frente Olha o modelo CRM5 É CRM51 A BANA80 CRM51 A BANA80 É uma Consul Né E Agora a gente vai ver ali Quantos litros Que exatamente é Não dá pra saber muito bem Nesse modelo Talvez seja É 510 Hoje em dia As geladeiras são pequenas Mas dizem que é um monte de litro, né Saber lá Como disse um amigo meu Eu nunca coloquei litro Dentro da geladeira Eu só uso pra colocar carne Algumas coisas Bom Vamos ver Não sei Talvez aquilo lá Seja o que marca Quantos litros ela é É uma Consul bonitaça Muito chique Olha aqui, ó Ó Vamos ver se muda Ela é cheia de frescura Tem que segurar por 2 segundos aqui Aí Desbloqueou Agora Ó Tem que programar umas coisas aqui Agora aqui, ó Tá vendo? Até apaga lá em cima, ó Ó Depende do que eu faço aqui Acende lá em cima Legal demais Ó Vamos brincar com ela Olha que legal Ó Tempo de latas 20 minutos Compras Em cima do carinho aqui É compra Ali pra cima é compra Modos especiais Aqui é porte Sei lá o que Aqui, ó Aqui trocar o filtro 2 segundos Tem que segurar 2 segundos Pra trocar o filtro O que será que faz? Então trocou, né? E aqui é o cadeado Tem que ter cadeado Segurar 2 minutos 2 segundos Gente, é Fantástico Bonita é a geladeira, né? Problema aqui Tem problema, né? Tá Veio pra oficina Você já sabe Quando vem pra oficina Não vem de Vard Alguma coisa tá rolando A mulher tinha uma parte Das peças aqui, ó Pra atrapalhar Vamos lá Pra deixar em casa E aqui Ela é chique Cadê a luz que tá coelhando aí? Aqui não tem luz aqui dentro Ah, tá bom No congelador Então não tem lâmpada Tem uma outra ali que tem, né? Tem luz dentro Se nós não compra A gente dessa, né? Porque a gente não Nem tem condições pra isso A gente usa geladeirinha antiga Aquela que não tem Muitas nem tomada, né? Você liga e enfia os fios Na tomada lá Na rede Na rede de luz, né? E deixa rolar Ó, chique Ah, ali tem filtro, galera Olha o filtro, pessoal Tem filtro Tem que trocar o filtro Filtro 1 e filtro 2 Ela troca filtro, galera Que legal isso aí É a primeira gilandaria Que eu peguei Até hoje que troca filtro Deixa eu só ver isso aqui Deixa eu ver esse negócio Ó, gente Ai, que chique Isso aqui tá muito chique Aqui pro meu gosto Muito sem prão de tudo Desse treco Mas digo pra vocês uma coisa Agora, gente Tá ficando assim Se você não tiver As máquinas modernas Você não trabalha mais Com esse negócio Olha É uma beleza Linda, linda Pra nós Tá bonita demais, né? Aí tá mais, ó CRM 51 Habana Então quer dizer que ela é 510 litro Quando é número 51 modelo, né? 510 litro Mas ela é grande mesmo Ela parece pequena assim Olhar pra fora Mas ela tem muito espaço Deixa eu verão Novinha Dá pra botar na loja E vender, né? Dizer que é nova Aí tem outras aí Tá, pessoal? Tem mais outras Fera aqui Que tá me dando trabalho Pano pra manga aqui Hoje eu vou ter que trocar o capilar De uma delas E mudar de 1,41 De 1,31 Pra 1,41 Trocar inteiro o capilar Porque não tá gelando Bom, vamos lá Então agora problemas Problemas que Tem que ser resolvido A gente notou Uma gordura Nessa junta Nessa junção aqui, pessoal Hoje em dia Não é solda mais, tá? É uma máquina que aperta E pra você soldar Esse alumínio Com esse ferro Você vai precisar De uma máquina Hoje em dia Moderna Ou você vai ter que fazer Mais que uma solda, né? Soldar um cano de cobre Nesse alumínio E emendar o cano de cobre Aqui Soldar Tirar essa peça aqui De um jeito ou de outro, né? Porque ela hoje Não é soldada É imprensada Com a máquina O único cano Que tá O único cano Que tá restando Pra fazer a solda É aqui, ó Esse aqui É pra colocar o gás Só que tem um detalhe A gente Só tem três anos Só tem três anos Tão bonita assim Nem parece que tem um ano Então, pessoal A gente tá aí Com essa geladeira moderna Agora eu quero dizer Pra vocês Que pra trabalhar com isso Agora você precisa Se especializar Então vamos cortar A ponta desse cano aqui E vamos colocar um capilar E no capilar Nós vamos colocar gás Vamos fazer uma colocação de gás Pra ver até onde vai Porque até agora Não deu nenhum sinal de gelar Antes o motor estrelava E apagava Agora Tá indo um pouco melhor Tá, pessoal? A gente vai fazer Um trabalho aqui Vamos furar esse cano Esse filtro aqui Pra tirar o ar E vamos fazer uma colocação de gás E ver até onde vai Tá ok? Então, muito obrigado aí Se vocês gostaram do vídeo São dicas importantes Mas o que eu quero dizer Pra vocês agora Modernize seu equipamento Porque vai ficar difícil Trabalhar com geladeira Não é mais Não tá vindo mais com solda E sim Uma peça aqui Uma junção Feita com a máquina Prensada ali Pra você não ter mais Aquelas liberdades Então, quem trabalhar Com geladeira antiga Vai ter que dar uma Evoluída aí Tá ok? Volto já com vocês Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau